Deixa eu dar um dado pra vocês aqui, pra vocês ficarem alerta. Eu tô vendo na imprensa, obviamente que isso é um direito da presidenta Dilma fazer, mas eu tô vendo na imprensa que tem gente que vai pedir pra presidenta Dilma reduzir ministério. Olha, olha, deixa eu lhe falar, fique esperto, porque ninguém vai querer acabar com o ministério da fazenda. Ninguém vai querer acabar com o ministério da defesa, sabe? Eles vão tentar e mexer no ministério da igualdade rafial. Eles vão tentar e mexer no ministério do direito humano. Vamos diminuir a metade desse número de ministério. Eu queria que o senhor citasse três ministérios que o senhor vai fechar. Quando concluirmos a discussão do programa, aí sim a gente pode dizer qual é a estruturação do Estado brasileiro para dar conta desse programa. Se eu dissesse aqui agora, eu estaria fazendo uma frase de efeito marqueteira. Vamos ver aqui, não. Pesca fora. Direitos humanos. Tem ministérios que são ministérios historicamente consolidados, que não estão funcionando. Imagine os que foram criados, que não têm estrutura, não têm orçamento. É só a grife de que tem o ministério hoje.